Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Oden Invasion, o Ganderop Aniversários 4 com vocês, muito obrigado por todo mundo estar acompanhando a sério, vocês são fodas pra caramba, e galera, eu estou numa posição um pouco delicada aqui depois do último episódio, tá? Eu tava dando uma olhada e começou a me preocupar, essa é a hora, fica a dica aí, tá galera? Olha só, meu total income aqui nesse momento, tá? É de 14.4 do catos, tá vendo? E a quantidade de grana que eu estou pagando de interesse, tá? De interesse, basicamente juros por causa da minha dívida, é de 7.603 do catos, é mais da metade do que eu tenho aqui de total income, tá? Então nesse momento a dívida começa a preocupar, contudo, contudo, depois eu fui olhar aqui e minha estabilidade, ela está em menos 2, sabe o que isso significa? Isso significa que a cada empréstimo que eu pego, eu tenho que pagar 6% de interesse, tá vendo? Cada empréstimo que eu pego, então, muito por conta da minha estabilidade, eu estou com essa dívida desse tamanho, com esses juros desse tamanho. Assim que eu conseguir subir minha estabilidade de volta, vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou conseguir, daí nós vamos conseguir meio que reestruturar essa dívida e fazer com que ela não seja tão cara assim. O que que eu pretendo? Ah, outra coisa também, galera, que eu quero comentar com vocês. Uma das coisas que eu fiz aqui, tá? Foi habilitar, não estava habilitado, mas é uma opção que você consegue mexer, sem limite grupo de ideias, tá? Por quê? Olha só, no primeiro grupo de ideias aqui, eu peguei uma ideia do grupo diplomático, certo? Então, isso significa que no próximo grupo de ideias, que é no próximo nível de tecnologia, inclusive, eu não poderia pegar um grupo de ideias diplomático, tá? No jogo padrão. Contudo, isso é uma opção que você consegue mudar, isso não muda nada, isso não muda o Iron Man, isso não muda o Achievement, isso não muda nada, tá, galera? Você pode desapilitar isso e falar, não, você pode pegar qual grupo de ideias que você quiser, na ordem que você quiser. E eu mudei isso porque o próximo grupo de ideias que eu pretendo pegar, também é um grupo de ideias diplomáticos. E eu acho que vocês vão entender, tudo vai começar a fazer sentido um pouco mais pra frente, mas, por enquanto, deixa eu dar uma segurada aqui. Eu quero dar uma olhada aqui, nesse momento a gente está pagando Inflipment 0.36 do Catos, quase nada de corrupção, o Colonial Maintenance está machucando um pouco, minha corrupção está bem alta, né? Isso é um problema, eu tenho que fazer o Vrix, eu tenho que fazer cortes aqui, só em 87 seriam dois anos, dois anos pagando uma dívida monstruosa, né? Talvez eu devesse investir esse dinheiro, de fato, em repagar empréstimos. Deixa eu dar uma olhada aqui, se não tem alguma outra construção que valha muito a pena a gente fazer. Por exemplo, Workshops. Workshops pode ser que tenha algum lugar que valha muito a pena fazer. É, de fato tem, né? Porque aqui em Kyoto, esse Workshop aqui vai fazer uma bela diferença. E taxa, taxa não necessariamente, 0.16 do Catos aqui em Owari, Owari aqui embaixo, que é a minha capital, é isso? Não, não é minha capital não. Mais o desenvolvimento administrativo que é bom, e provavelmente um Workshop aqui também valeria a pena. Não? Cara, um Workshop aqui não valeria a pena? Isso é estranho. Owari, 0.14 do Catos. Valeria mais ou menos, né? Vamos, no geral, valeria. Lá em Setsu. Setsu. Aqui. Setsu. Difícil falar isso, não. Nossa autonomia aqui tá em 10. Eu tenho um pouquinho de Onrest aqui. Aqui já tem um Marketplace, que me dá mais strength power. Ok, eu devo ter herdado isso daí, ah. E uma das vezes nós poderíamos colocar aqui também um Workshop, né? Eu acho que um Workshop aqui vale a pena. E talvez, inclusive, um templo. Eu não deveria estar gastando essa grana com essas coisas, mas eu acho que eu vou fazer isso. Vou com um Workshop aqui e um Workshop aqui e vou dar uma segurada nesse dinheiro que eu tenho. Perfeito. Talvez, vale a pena pagar um dos meus empréstimos. Algum desses grandes aqui que tem um Interest bem alto. 124, talvez. Acho que não vale a pena, né? Pagar 65, 4 do Cato. Se eu vou durar 2 anos. Acho que não vou. Esse é o problema. Acho que eu não vou. Talvez esse. Vou ver quanto de Interest vai diminuir. Tô pagando 7,6 do Cato. 7,24. Diminuiu tanto quanto eu gostaria, mas tudo bem. Eu poderia demitir esse cara, mas não necessariamente eu quero, porque eu preciso muito... Na verdade, eu preciso desesperadamente gerar pontos administrativos. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho um Stab com o Sky aqui. Não, não tem. Ok. Tem muito que eu possa fazer nesse sentido, então. Perfeito, galera. Por enquanto é isso. Não tem muito que eu possa fazer mesmo. Ah, mas o Product é um In Easy. Eu posso aumentar isso aqui. Tranquilamente. Eu já peguei todos os grupos de ideias. Ah, eu tô esperando as tecnologias diplomáticas. Não, não. Então, eu não posso fazer isso. Ah, uma das coisas, galera, que eu acabei me esquecendo completamente. Foi que nós precisamos, tá? Desesperadamente. Fazer spawn na Renascença aqui em algum lugar. Poderia ser aqui outro. Na verdade, aqui outro é maravilhoso pra fazer isso. Eu queria fazer em outro lugar, mas enfim. Talvez... Realmente eu não tenho certeza. Eu vou pensar um pouquinho nisso. Tenho que pensar um pouquinho nisso. Que outro seria maravilhoso. Aqui em Setsu também é maravilhoso. Tem um importante centro de desenvolvimento e tudo mais. Tem um Natural Harbor aqui. Então, desenvolver essa província aqui não é tão difícil. 50 pontos militares aqui, por exemplo. E aqui em Kyoto, quanto eu gostaria? 61. Bem mais do que aqui, tá vendo? Tudo bem que essa província também é bem menos desenvolvida. Mas enfim. E além disso também, né? Eventualmente eu posso evoluir isso aqui pra um Market Nível 2. Aí ele vai começar a dar desconto na hora de fazer development ali. Por enquanto é tranquilo, galera. É isso. Eu vou... Eu acho que eu vou deletar todos esses forts. Vou deletar esse forte aqui. Eu não quero pagar a manutenção dele. Ele já serviu o propósito dele. Isso vai diminuir um pouquinho mais o meu gasto aqui. O que é bom. E... Acho... Que estamos minimamente reestruturados, certo? Na pior das hipóteses, eu posso vender terras. Que não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas isso tá ok. Cara... É isso. É isso. Vamos deixar rodando aqui. Eu preciso... Eu preciso que algumas coisas aconteçam. Nossa colônia aqui acabou. Isso significa que é mais dois do Catos, né? Que eu vou ter. Perfeito. Significa também que eu posso declarar guerra nesse cara. Eu não vou declarar agora, porque eu preciso me reestruturar aqui primeiro. Senão eu vou acabar falindo antes da hora, tá? Não quero falir antes da hora, não, galera. Seria bem ruim. Perfeito. Aqui já foi. Onde eu tenho isso aqui? Em Izuma. Izumo. Aqui em cima, né? Ok. Vamos voltar esse exército pra lá. Vamos indo pra lá. Perfeito. Esse... Esse separatismo aqui de Izumo é um dos que mais me preocupa. Pode ser o mais complicado pra mim. Deixa eu tentar... Manter minimamente a ordem aqui. Uau. Ainda tem aqui em cima. E aqui também. Ok. Deixa eu pegar um outro exército. E também fazer a mesma coisa. Aqui. 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 E aqui. Perfeito. Tentar de um rest geral, ok? Não sei se vai rolar, mas vamos tentar. Quanto menos eu lidar com essas bobagens, melhor. Dois Dukatos. De... Deficit. Eu estou com o meu cara, o meu colonizador livre. Talvez eu devesse fazer alguma coisa com ele. Ei, navios. Vocês conseguem... Ah. Vocês conseguem ir pra ali. Então vá, por favor. Que isso? Manpower e legimidade. Isso aqui parece interessante. E fazer Akamatsu de vassalo. Pera, what? Não, eu não quero liberar Akamatsu. Não, não, não. Não rola. Não rola, não. Poderia até ser interessante, mas... Eu vou ganhar... Governance Progress. E vai surgir aquele cara 434 com um Strong Clay. Akamatsu. Não, não, não. Definitivamente não. Eu quero que Uda continue aqui. Sai pra lá. Sai fora. A gente tá bem assim. Tá. Meu cara do Unrest acabou de morrer. Obviamente. E com certeza não vai aparecer outro, não. Cara, tem certas coisas que acontecem que eu te falava. Tá. Trade Efficiency Guy? Talvez. Ele é 05 Ducato a mais. Na verdade... Ok. Vamos continuar assim. O problema é que agora meu Unrest vai explodir. Agora eu vou ter Unrest por tudo quanto é lugar. Que isso? Mais dois National Rests. Não, por favor, não. Por favor, não vamos brincar com isso. O que que tá rolando aqui? Eu posso fazer aqui de cor. Que ainda não é cor. Deveria ser. É, assim... Eu sou tão longe do meu governing capacity, não sou? Tô. Então, assim... Sinceramente não tem por que não fazer. Esse lugar aqui... É... Whatever. Não é tão bom assim, mas esse lugar aqui... É, o outro de cima é melhor, pra falar a verdade. Esse lugar aqui é horrível. Mas tudo bem. Vamos fazer de estado. Simplesmente porque nós podemos. E eventualmente, se tudo der certo, a gente faz cor. Eu preciso subir minha estabilidade. Tô esperando isso aqui terminar, tá galera? Só pra vocês entenderem o que que tá rolando aqui. Eu não quero fazer... É... Subir... Spare a torta aqui nesse cara. E eventualmente eu vou ter que ir lá bater na cara dele. E além disso... Seria interessante fabricar claims em você. Ok? Eu não posso fabricar claims em você. Não. Na verdade ali eu já fabriquei. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que é desenvolvido aqui. Esse lugar aqui é um pouquinho mais desenvolvido. 10 desenvolvimento. Clicando aqui já dá pra ter uma ideia. Ah, aqui também. Novo desenvolvimento. 7. É o... O melhor lugar é aqui. E aqui depois? É isso. Vou fabricar aqui então. Eu vou justificar guerras nesse cara pra ficar mais barato na hora de fazer corta. Não necessariamente porque nós estamos na pressa ali de declarar guerra contra ele não. Eu preciso recuperar minha estabilidade. Colocar em pelo menos zero. Pra manter essa... Esses empréstimos aqui. A Inul tá fazendo zoeira. Eu deveria fazer zoeira com ele também. Inclusive. Vamos lá. Outra vez que eu preciso também é declarar guerra nesse cara urgentemente. Eu preciso levantar esse painetwork nesse cara. Algumas coisas aqui pra fazer ainda, galera. Perdão de base taxa lá? Não, não rola. Aqueles lealdade com o Bushi? Maybe. Mas isso não rola mais. Ai, que pena. Tô quase fazendo cisland aqui. Quando que eu posso clicar aqui de novo? 25 de 11 de 90. Demoraria ainda. Que pena, que pena. Tá bom. Vamos simplesmente perder a lealdade, é isso. Será que esse outro mercador eu já consigo usar ele? Talvez aqui. Tem esse tweet power. Pra mudar, por favor. De alguma forma eu tenho algum empréstimo aqui. Algum tweet power aqui. Aqui eu estou controlando aqui em 37%. Acho que ela ainda tem alguma coisa. Coreia tem grande parte. Ela tem dois importantes centros de comércio nível 2, né? Então só isso já conta bastante aqui pra eles. Mas nesse momento eu tô fazendo 5.9 do Katsu. Nesse tweet node aqui. Se é no outro Japão, não é ruim não. É um tweet node bem decente, pra falar a verdade. Eu vou ter que parar de levantar a relação com o Ming por enquanto. Eu realmente vou ter que parar de levantar essa relação contra o Ming. Porque eu preciso subir minha spinetra. Porque eu tô com esse cara aqui. Urgentemente. Build spinetra, por favor. Thank you very much. Os navios terminaram. Eu achei que eles iam terminar mesmo. E agora eu quero... Ah, fala sério. Eu não consigo? Ah. Ah, não. Eu consigo sim, né? Não consigo. Não, não, não. Pera. Não é isso não. Vamos lá. Explore. North East Pacific Coast. Isso aqui que eu quero. É, exatamente. North, Sul, Leste. É, exatamente isso aqui. Vai lá. Ele vai descobrir isso aqui pra mim. E eu vou começar a colonizar lá. Yay! Somos mais próximos no que queremos fazer aqui, galera. Tô fazendo dinheiro, de alguma forma. 0,86 do caso. Não sei como, mas nós estamos fazendo dinheiro. Então vem isso com esses cores? Não, né? Faz sentido porque eu não tenho somente com a cor ainda. E aí? Você não vai terminar, não? Por favor. Tomar no gás. Caramba. E-xi... E-xi... E-xi-zen que é aqui. Mas é... Ok. Tá de boa. Eu acho. Ah, termina, por favor. 25 de maio ainda. É, enfim. Lindo. Maravilhoso. Ok. Então o que eu vou fazer aqui agora, galera? A primeira coisa é tirar essa estabilidade negativa, né? Estabilidade negativa é, tipo, uma das piores coisas que pode acontecer dentro do Europa Universitários 4. Então... Ah, eu vou pagar meio caro, mas tudo bem. Será que eu tenho cara do desconto? Seria 20% do desconto. Eu tenho cara, mas é nível 2. Então, com certeza não rola. Eu tenho que pagar um pouco mais caro. Eles orelhos. 1, 2. Perfeito. Ok. O que que acontece, galera? Agora, de interest anual, tá? Aqueles empréstimos ali estão em 6% ainda, tá vendo? Então eu continuo pagando aquilo ali. Contudo, não façam isso em casa, tá, galera? Isso aqui aumenta muito sua inflação. Então não necessariamente é bom. Caramba. Vamos pagar esses de 6% aqui, ó. Pronto. Não, ainda tem um monte ali de 6%. Uau. Então, peraí. Vamos lá? 6%, 6, 6, 6. 12 pontos em termos de inflação, galera. Ok. Tá bom. Beleza. Reestruturamos. Estamos fazendo dois do catos agora. O que significa que nós podemos colonizar. Yay! Ah, colonial range. Eu não tenho colonial range pra lá. Tudo bem? Ah, contudo. Contudo. Posso declarar guerras. Esse cara aqui tem dois exércitos, ok? Deixa eu... Agora é isso que estão, né? Eu vou levar esses caras. Vou levar esses caras. Acho que... Eu deveria levar tudo, pra ser sincero. Mas tudo bem. Eu vou ter problemas aqui. Pra aguentar esses unrest. Deixa eu até olhar. Cara, lá em ex-zenho vai dar spawn de 7k, né? O máximo é 7. Tem um de 9 aqui em Rousseau Calça Portes. Tem 9k em Rousseau Calça Portes. Eu vou fazer mais 3 regimentos ali. Acho que isso tá ok. Até que... Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Preciso urgentemente de pontos. Cara, eu preciso muito de pontos, de verdade. Tô quase pegando esse cara de 20 Eficience. Vou pagar um Ducato por ele. Será que vale a pena? Acho que vale. Acho que vale. Acho que vale. Vou pagar um Ducato por ele. Vamos lá mais. Ok? Venha... Pra cá. Você me daria acesso militar? Acho que a resposta é sim. Vão boa. Levantar um pouco mais de exércitos ali. Isso é bom. E, eventualmente, fazer cores. Preciso de outras coisas também. Tá. E agora eu quero declarar essa guerra aqui. Cadê um cara livre, por favor? Não você, não você. Não sei se é esse cara de Chicago por enquanto. Declarar essa guerra aqui. E, infelizmente, esse cara que tá lá no meio do nada vai vir, né? Mas eles vão aderir isso. Declarar essa guerra aqui. Isso aqui eu preciso ganhar, tipo, urgentemente. Vídeo de Consolidante aqui. Tomara que isso aqui seja o suficiente pra ganhar desse cara. Esse cara tá em Tech 5. Nós estamos em Tech 6. Existe uma enorme chance da gente ganhar tranquilamente. Oh, crap. Dá pra parar de sofrer tanto. Vídeo de Consolidante. Ok? Thank you. Esse lugar não está bloqueado, certo? Porque eu bloqueio do outro lado. Bloqueio de cá. Esse cara tem um monte de... Acho que não é uma boa bloquear aquele, não. Vamos ficar quieto aqui. Eu preciso começar a colonizar esse lugar, galera. O mais rápido possível, tá? E uma das maneiras mais rápidas de conseguir colonizar esse lugar... Cara, por que que... Ah, tá. Ok. Eu quero... Eu quero fabricar claims aqui, urgentemente. Tomar esse cara da Coreia de volta. Eu vou deixar agora um cara em mim. Vou voltar o cara fazendo claim aqui. Por favor. E o Spy Network tem aqui, oh very much. Ok. Estamos ok, né, galera? Eu preciso desses pontos diplomáticos desesperadamente. Tipo, muito desesperadamente. E eu estou atrás também em questão de instituições. Isso é ruim. Esse barco aqui estão quem... Eu gostaria de... Se conseguem... É, vai explorar aquilo ali, então. Vai me dar um pouco de prestígio. Acho que vale a pena. Vai me dar... Vai me dar tradição naval e tudo mais. Os caras estão me insultando, velho. Qual é? Eu não tenho rivais, né? O que é o outro rival possível que eu posso colocar? Nem sei. Eu deveria insultar você também. Na verdade... Na verdade, eu preciso desesperadamente... De Power Projection, tá? Então... Isso a gente vai tentar. Obrigado, daqui a pouco. Eu já fiz cores, né? Aquelas coisas ali. Esse lugar aqui tem um tempo. Deixa eu clicar mais aqui também. Ok. E aí? Isso que tá indo, né? Eu quero exatamente essa província. Provavelmente pra eu pegar essa província pra mim... Eu vou ter que fazer seis de lá em cima. Fazer um tratado de paz. E separar do que ele cara lá em cima. Isso aqui são só mercenários, então... Ok? Posso perder o que o Manpower aqui. Não tem problema. Os anos estão passando, né, galera? Já em 88. Eu ainda não colonizei esse lugar. Já descobri, mas não colonizei. Isso é um problema. Poderia clicar aqui. O problema é que eu não consigo declarar guerra na Coreia sem envolver Ming. A não ser que eu vire tributário de Ming. Mas por enquanto, Ming não me quer como tributário. Ahn... Olha aqui onde você consegue explorar mais. South... China... Coast... Ok? Vai lá. É nóis. Que bom, guys. 42%. Vocês conseguem. Forte shortage. Não é possível. Forte shortage. Mais dois no home. Agora vocês conseguem. Fala sério. Qual é a chance? Um de base taxa em serança é bom. Eu tenho um missionário, né? Mas eu não pretendo usar ele tão cedo. Vamos, guys. Ok. Thank you very much. Agora eu venho pra cá. Não consigo porque eu preciso de acesso militar com esse cara, né? Ei, cara. Dê acesso militar, por favor. Esse cara de Chicago de novo. Deveria ter esperado o clique. Não esperei. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar esse cara pra Chicago. Esse travel time aqui é complicado. Inclusive vai ser um problema grande por um bom tempo. Vou voltar. Construir o Spy Network aqui em você. E eu deveria construir o Spy Network inclusive em Ainu, tá? Inclusive em Ainu. Se não me engano, o meu tratado de paz com Ainu vai acabar primeiro que o tratado de paz com a Chicago. Eu vou conseguir declarar guerra nesse cara aqui primeiro. Sete regimentos lá. Vocês já foram, né? Vocês consideram que dá conta de derrubar aqueles caras lá? Eu acho que dá conta mesmo. Boa. Boa. Ok. Último solidente. Não torrar todo o Manpower. E... Vocês ainda não chegaram lá? Ok. Será que eu consigo... Vou tentar de paz e pegar isso aqui? De grana? Ah, então pronto. Quero só isso aqui. Isso aqui tá ótimo. Preciso dessa província. Urgentemente. Thank you. Ok. Vocês viram pra cá agora. Preciso fazer core isso aqui o mais rápido possível. Eu vou aumentar a autonomia aqui também. Porque eu simplesmente não quero lidar com essa armrest. Ainda não quero clicar aqui. Não vale a pena. Cara, prestígio vai ser, tipo, muito útil, galera. Vocês vão ver. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Talvez não tão daqui a pouco, mas em algum momento. Galera, eu vou... Vou... Encerrar... Esse episódio. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Mais que eu vou presenciar vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Até o próximo episódio. E... É isso aí. Tchau, tchau.